Torcida do São Paulo, a Ana Júlia tá aqui com a torcida do São Paulo, preto e vermelho, coração, Liciane, boa transmissão menina, um beijo pra Liciane que já tá conectada aqui com a gente, Liciane, valeu pela audiência, aquela linha pra cima, Tricolor Paulista. Bola dentro da área e aí é de cabeça! Gol do São Paulo! Sai na frente o Tricolor Paulista, a jogada que começa pelo lado esquerdo do São Paulo ali que pode pintar mais mudanças nessa segunda etapa, Mila. É, rapaz. Tem jogadora do São Paulo prontinha no momento que balança as redes! Tá dentro! É gol da Duda Rodrigues! Gol do São Paulo! Pode ouvi-la. E é a líder da equipe, mas é o São Paulo que chega agora, tá ali, a gingou pra um lado, pro outro, perna esquerda. Fechou bem a zaga do Grêmio e agora sim é gol! Gol do São Paulo! Aproveitando o vacilo da zaga!